Eu estou aqui gravando esse vídeo para dividir um problema de saúde que eu tenho há muitos anos, que acomete mais de 10% da população mundial e só quem tem sabe o sofrimento que é. Eu estou me referindo à depressão. Nos últimos anos eu tenho tentado muitos tratamentos e eu tenho procurado evitar esses medicamentos arja preta por todas as sequelas que nós sabemos que eles podem causar. E há 4 meses eu iniciei um tratamento com medicamento natural que chama Capitril. E eu estou muito feliz e eu gostaria de dividir isso com vocês que sofrem do mesmo problema que eu. E eu estou muito satisfeito, eu acho que minha vida melhorou muito, a minha relação com as pessoas, com a minha família. E por isso eu estou aqui querendo dividir isso com vocês, não estou aqui para fazer propaganda não, tá? Sou exatamente, não tenho nada a ver com essa empresa, mas eu acho esse produto aqui chamado Capitril um produto muito bom. Eu estou muito feliz. Acabou de chegar, tá? Já até abri a minha aqui para eu me entomar agora. Já estou na minha segunda remessa. Pensa num produto natural que funciona. Insônia, estresse e depressão. Ó, o pessoal entrega, nota fiscal, 4, 5 dias. Fiz o pedido segunda-feira, já chegou, acabou de chegar para mim aqui, ó. Recomendo, já vou tomar a minha primeira. Recomendo, já vou tomar a minha primeira.